No final de semana de hoje tivemos uma colisão, duas colisões importantes acontecendo nas corridas na Fórmula E. Houve a decisão do título entre Lucas de Graça e Sebastião Guemi e ambos acabaram se colidindo na primeira volta da segunda corrida do final de semana. O que acabou levando uma inusitada decisão de título, onde Sebastião Guemi foi campeão, vou fazer a volta mais rápida da corrida. Eles voltaram para o boxe, pegaram o segundo carro no caso, voltaram para a pista para ver quem faz a melhor volta, já que não poderiam terminar a corrida com o carro, já que a Fórmula E tem aquele esquema de trocar o carro, porque a bateria não aguenta a corrida toda. Na Fórmula 1, um pouco mais cedo tivemos a batida de Lewis Hamilton com Nico Rosberg, onde o Rosberg foi declarado culpado por ter jogado o carro em cima do Hamilton. Então no vídeo de hoje, Hoje eu vou dar mais uma pequena viajada aqui para mostrar algumas batidas que afetaram o resultado de um grande prêmio. Vou mostrar pouco, não vou viajar muito assim no tempo não. Se vocês lembrarem demais além do que eu falar aqui, deixem sugestões aí nos comentários, comentem as que vocês se lembram também. Começa por uma clássica em 94, na Fórmula 1, nem morreu o Schumacher, eles estavam decidindo o título e eles se bateram. Se bateram não, o Schumacher jogou o carro em cima do Hill, causando a quebra da suspensão do Hill, e com isso o Schumacher acabou sendo campeão, já que ele não terminou a corrida e o próprio Schumacher abandonou. Há alguns anos antes, tivemos aquelas duas batidas entre CNPros, que todo mundo já está cansado de ver, em 89 e 90. E alguns anos depois, em 97, houve de novo Schumacher envolvido, batendo com o Villeneuve, no circuito de Rereza da fronteira, e sendo desclassificado do campeonato por aquela batida. Em 2015, na MotoGP, tivemos uma confusão envolvendo o Valentino Rossi, acusado de chutar o adversário em uma disputa de posição, ele acabou sendo punido, acabou tendo um grande impacto na disputa pelo título também. E em 2011, na Fórmula Indy, na volta final das 500 milhas de Anápolis, J.R. Hilderband, estreante da temporada, vinha fazer história na Indy, vencendo as 500 milhas de Anápolis na temporada de estreia. E na última volta, na última curva, ele vai e bate no muro, e a vitória cai de bandeja no colo de Donald Eldon, que venceu a corrida. E esse ano agora, Tivemos outros dois incidentes decisivos também no resultado final, onde os VPs da Espanha, de Fórmula 1, Hamilton e Osbergs se bateram novamente. Algumas semanas atrás, nas 24 horas, o Le Mans, o Toyota vinha liderando a corrida praticamente toda, e na última volta da corrida o carro quebrou. E eles conseguiram voltar, porém ultrapassaram o tempo limite para cruzar a gente chegada após o vencedor. Eles viram uma volta à frente do terceiro colocado, então terminariam esse segundo, terminando a corrida, porém terminaram mais de 7 minutos atrás do líder e foram desclassificados, ou seja, não pontuaram nada. Se vocês lembram de mais alguma coisa, algum incidente, partida, que decidiu um campeonato ou corrida, deixem nos comentários aí. Então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, se inscrevam no canal, se não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, é isso aí, valeu, falou e até mais. E aí ele já foi passando onde o chefe de flagrasco sim então ele não vai completar então ele vai ser Jani e Sarrazo o que aconteceu? então Audi vai chegar no podium